Fula em outubro, Tinarinhonrua, Ruanulo, Recintolo, Governo, Liliu, Ministério, Defesa e Segurança. Se simurou patrulhamento, se governo Austrália, onde facilita pessoal segurança pela operação e a área Costa Sul. Informa quando vai ser patrulhas, quando vai ser patrulhas, guardiãs, na vida, assim, em outubro, fim de outubro de 2003. E colhamos com a cooperação, com a cooperação, com a trata-se, com a ajuda, com o patrulhamento conjunto e a Costa Sul. Com a cooperação de Rostrália, portuguesa, com a zona TOLU, ABC, com a zona BNM, que o governo Austrália agora tem apoio. Com a cooperação entre Ministério de Defesa e Segurança e o governo Austrália. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Russo Atukria na Fata em relação de a zona São Amigo Sira. Rodiba Futuro, Saimet e Liutã. Gasparinha de Souza, de Emen.